Beneficiar o Cira Descorda com essa base de que a Secretaria de Estado Cooperativa foi confiança da companhia BTEU, onde distribui IASU Cotibar. Também, em São Hirakne, lotou dólar lima nulo, ter promessa a Governa União. Eu não estou com 50 dólares, eu não estou com 50 dólares, mas eu estou com 50 dólares. Também, em São Hirakne, eu não estou com 50 dólares, mas eu não estou com 50 dólares. Eu não estou com 50 dólares, eu não estou com 50 dólares, eu não estou com 50 dólares. Eu não estou com 50 dólares, eu não estou com 50 dólares. Estou com 50 dólares. O povo se reclama. Quanto, por onde, por que? Não, 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 não. Não, não, não. S WHATEA 1. Então, não sabe. Não tem essa也 de ser 5 dólares euros. 5 dólares euros. Agora é pior. Atатель uma preocupação, ne? Na companhia BTVU, atual presidente de Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Oscar Lima hadeden, A item bala, o nevelo completo e a distribuição, cesta básica, também a companhia exclui, o que apresenta dados para a SECOP. A item bala, o que apresenta a Nene, o que apresenta a Ida Sogun, o que apresenta a Nene. O que apresenta a Ida Sogun, o que apresenta a Nene. Mas, mano, a Tetequeras, o momento que a Mísima, a Mícola, a Rássica, o secretário de Estado, o diretor de Jutigenabá, que a Tetequeras, a Tetequeras, a Tetequeras, a Tetequeras, se rola, na mão, a Sernebem, a Kijajelera, a Tetequeras, a Tetequeras, a Tetequeras, a Ami responsável, a Ami lá coi, retan riscos, a Ami. E depois, pôna bar, fora mungo, fora aquele problema, busca terreno, mas lá. Lá, estamos em uma barra que te pede, mas sosa a Ami. Coto, ame, primeiro, am consegue sosa. Ami, están vinte e tal toneladas, hútu tí, hútuona, lá, 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 velha, lá, e a terreno, mas sosamos lá, retanuna. Então, pronto, eu lato a hora, quando eu estou fazendo o trabalho, eu não vou fazer o trabalho, mas não vou fazer o trabalho, porque eu não vou fazer o trabalho. A companhia B.T.R. responsabiliza o socorrido e o posto administrativo vazartete, município de Iquissam. Gasparinha Souza, Dilma Souza, Dímen.